Nosso segundo café da manhã na Islândia, né, nós estamos aqui há três dias, né? Terceiro dia. Terceiro dia, entrando no terceiro dia. E o mais legal é que a gente ontem se perdeu um pouco, mas se perder sempre é legal, né? E a gente foi atrás de um canto para dormir, fora do planejado e achamos esse camping aqui aberto. Bem legal, assim, não tem tanta estrutura, mas está bem legal e ainda de graça. Só que aqui acontece o seguinte, alguns campings só são abertos no verão, né? Porque é muito frio e no verão, que a partir de junho é que tem muito turista. E outros não, ficam abertos o ano todo. Então nós estamos com o mapa que mostra quais são os campings que estão abertos o ano todo. Só que a curiosidade é, esse camping está fechado, ele só abre a partir de junho. Porém, tem uma plaquinha ali, tem um cartaz feito à mão mesmo, bem tosco, em que fala que o camping está aberto, na verdade, ele está fechado, mas está aberto. Ou seja, ele não tem ninguém, fica aberto. 24 horas ali, um espaço com banheiro, uma pequena cozinha. E é de graça, né? E o curioso é isso, é um camping de graça, com estrutura de banheiro, com internet, inacreditável, gente. Internet, Wi-Fi boa, banheiro super limpo. E a única coisa que eles pedem é que mantenha o local limpo. Quando a gente veio para cá, além de a gente querer muito, e a gente conseguiu um apoio, porque as pessoas queriam saber o que o brasileiro ia achar de viajar por aqui, viajar dessa forma. Então, são essas curiosidades que eu vou querer passar. Ontem, nós deixamos uma câmera ali, ali fora, no tripé, fiquei fazendo um timelapse. E a gente saiu, foi para o banheiro e tal. E quando a gente se tocou, disse, caramba, o que a gente acabou de fazer? Deixou o carro aberto, a chave, o carro ligado, por conta do aquecedor. Deixou o carro ligado, tudo aberto, a cama lá de fora, e saímos, fomos fazendo banheiro. Ficamos lá, e quando a gente saiu, disse, caramba, olha só o que a gente acabou de fazer. Deixou o carro aberto, ligado, toda a nossa grana está lá dentro, porque a gente nem fica andando com grana, ou seja, tudo dentro do carro, equipamento, tudo. Tudo nosso estava lá, que é só com a roupa do corpo, aí no banheiro. Cara, é inacreditável para a gente que vive no Brasil imaginar isso, assim, que não tem possibilidade, ninguém sabe nem o que é isso, alguém tirar a coisa do outro, alguém se apropriar de uma coisa que não é sua. Saímos do camping, agora vamos pegar umas quatro horas de estrada, normalmente a estrada não é asfaltada, é a estrada de terra vulcânica. É, de sarra vulcânica. De sarra vulcânica. E aí, o nosso objetivo agora é ir num ponto para ver um pássaro chamado cupim, coisa mais linda. E vamos lá ver se a gente consegue achar essa água, a gente não tem muita certeza se está na época do ano, e se elas estarem lá, mas esse é o objetivo. Olha que paisagem alucinante. Alucinante. Tem muita montanha com neve, água. A gente resolveu fazer um voo, está ali escondido do frio e do sol. Muito bom. Bem-vindo. Éż. Bem-vindo. É isso aí. É isso aí. Música Galera, a gente acabou de passar por uma tempestade de neve Pois é, a gente está há umas 4 horas, eu acho, de estrada porque a gente quer, aliás, o Fábio quer fotografar um pássaro aqui chamado Puff e a gente está rodando, rodando, rodando para poder chegar a tempo para pegar esse tal pássaro É um dos pássaros mais lindos que eu já vi, já vi por fotografia, nunca vi pessoalmente E é uma ave oceânica, sabe, tem aqui Ela tem mais no verão, mas agora ela já está chegando A gente está arriscando, espero que ela esteja, é um clife, é a área mais oeste da Europa Lembrando que a Islândia é uma ilha da Europa Então você pegar o continente europeu, incluir a Islândia O ponto mais extremo oeste é essa ponta que nós vamos agora E é lá onde tem colônias de várias aves E tem essa ave específica, que é uma ave linda Que eu não quero muito fotografar Então a gente está rodando aqui, esses fiordes E aí são curvas, né, porque você está acompanhando esses paredões Para poder chegar nesse lugar Não é um lugar muito visitado, do jeito que a gente gosta E acho que mais uma hora nós chegamos lá Então, assim, torcendo para que o bicho esteja lá Vamos ver Um barco que encalhou, acho que em 1981 E aí ficou, esse tempo todo E está só os destroços dele E tudo aqui rende uma imagem bonita, né Então até um barco encalhado É um barco pesqueiro, rende uma imagem bonita Muito frio Vou botar pra caralho, esqueci o casaco O que eu vou falar parece loucura, né Assim, a gente viajou uns 400 quilômetros Na ponta dessa montanha, né Procurando esse pássaro, né Quando eu cheguei aqui, o tempo está muito ruim E tem poucos pássaros A gente achava que ia encontrar eles Bem de perto, pelas fotos que a gente viu Mas eu acho que a época não é muito boa Mas, pelo menos, estamos achando um ou outro Tomara que a gente consiga A foto que o Fábio sempre sonhou É, furamos um pneu Acontece, né Acontece furar pneu, principalmente Em estradas como a gente estava passando De terra Misturado com pedra Querem saber como é que é trocar um pneu na Islândia? Fora O frio é igual a qualquer lugar Nós saímos daqui É a capital Nós percorremos Isso aqui E hoje Nós fizemos esse zigue-zague Aqui, ó Até Aqui Esse é o ponto Do 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 puff Da ave que eu falei E aí Nós retornamos Nós estamos bem aqui Amanhã Nós vamos fazer Todo esse zigue-zague A Ring Road É só isso aqui Então amanhã Nós terminamos aqui Voltamos para a Ring Road Porque nós marcamos vários lugares para acampar Que são campos que estão abertos E Só que é muito louco Porque a gente planeja Mas as coisas às vezes não acontecem Então De lá para cá Nós ficamos com pouco combustível E O carro furou pneu E Aí o tempo foi passando Então a gente resolveu vir no local em que Em que tinha um posto de gasolina Que é essa cidadinha que a gente está aqui E Essa aqui É Que não dá para Patrescos Eu 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 não me arrisco a pronunciar nenhum nome aqui na Islândia Porque não dá E o legal é que a gente viu Achou Esse canto em que a gente está Mas ele também estava fechado Aí tinha uma 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 mensagem ali Esquita a mão Muito parecido com o outro Mas dizendo assim Ah se você Deseja acampar Ligue Né Me ligue É uma mulher chamada Maria Aí eu liguei Ela apareceu E aí é um campo que realmente está fechado Não tem ninguém E nós estamos sozinhos aqui É a primeira vez que a gente Né Está comendo Comida Né Assim Como a gente chama comida de verdade É Comida de verdade Que a gente estava mais nos snacks Nos sandubas e tal E hoje a gente Muito bons por sinal Sandubas prontos aqui Que a gente comprou no mercado Deliciosos E a gente Hoje priorizou Uma Uma comida mais Cara de comida Né Porque pode dar fraqueza Que mostrar Para vocês O camping Né O que é esse aqui Vi É a nossa estação de trabalho temporária Né Aqui Aqui os portadores A cozinha Aqui Os banheiros Né Aqui Chuveiro Mas aqui a gente vai jantar E vamos para dentro do carro Porque a gente dorme A gente dorme lá E assim Né Encerra mais um dia Olha Isso aqui estava tudo Porra Verde E A neve cobriu tudo